Pra quem não tá sabendo, Adam finalmente se mudou para o nosso alojamento e se tornou colega de quarto de Rebeca. Então, acho que está na hora de nós virmos aqui ao nosso computador, que está bem ocupado pelas nossas filhas. Não sei o que cada uma delas está fazendo. A Alice está navegando em sites infantis e a Patrícia também. Ai, coitada da Alice, gente, ela está super entediada de dia chato na escola. Então, eu vou colocar aqui a Rebeca para usar o computador. Ah, pronto, a Alice já liberou, saiu do ar, perdeu o lugar, garota. E vou colocar aqui, opa, não tem mais anúncio para colega de quarto? Eu ia colocar, inclusive, para cancelar, nem preciso mais, porque nós não queremos, por enquanto, nenhuma outra colega de quarto. Oh, no! Recreio solitário. Gente, vamos ver a terceira opção. Apenas brinque por conta própria. Nossa, que pessoa mais má. E deixa eu aproveitar e vir aqui no meu celular, porque eu recebi uma mensagem de uma inscrita. Deixa eu dar uma olhada, dizendo... Hum, como é que eu vou achar agora, gente? São tantas mensagens. Oh, my gosh! E agora, era um cheat que vocês tinham me mandado com... Aqui, achei! É a Art Hei Won. Com um cheat para que nós tirássemos as notificações de quando as meninas vão até a escola. Vamos ver aqui, ó. Ui, ponto, dialog, ponto, alto, aqui, underline, responde. O que o Adam está falando? Saudações, gostaria de me conceder a permissão para adentrar a sua residência e propor algumas questões intelectualmente relevantes a você? Ele está parecendo um vendedor de porta, gente. O que ele quer fazer? Ó, outro draminha. Fique à vontade, comer tá redivertido. Vou fazer isso, vou trollar as minhas filhas no vídeo de hoje, que eu não aguento mais. Então, deixa eu falar aqui para vocês, ó. Vamos conversar com o Adam. Ele quer conversar algumas coisas relevantes com a gente. Tudo bem. Será que a gente ainda... Agradecer por cumprimento. Ok, podemos agradecer. Podemos reclamar por afeto em público. Como assim? Então, essa inscrita que diz que, inclusive, ontem foi o aniversário dela, é a Isa do Discord. Beijos, Isa. Ela me mandou esse cheat, que é para não aparecer mais as perguntas sobre a escola quando as meninas estiverem na escola. Estou com medo de dar enter. Você sabe que o meu jogo já é bugado, entendeu? Vou dar enter. Seja o que Deus quiser. Não apareceu mensagem nenhuma aqui. Então, a gente vai ter que esperar as meninas irem para a escola para ver se essa bagaça vai funcionar. Então, agora que o Adam já é nosso colega de quarto, que nós não temos mais nenhum anúncio de colega de quarto, bora criar um quarto para ele, né, gente? Vamos reformar aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui no jogo. E vou praticamente colocar este quarto abaixo, né? E tentar fazer, assim, um quarto de vampiro. Afinal, eu acredito que ele vai ter que dormir em caixão. Muito provavelmente. E vamos ver que móveis que a gente pode colocar aqui. Vou deletar tudo, gente. Deletar tudo aqui e tentar fazer uma coisa do zero. Vamos ver se a gente coloca um caixão aqui bem no centro. E vou ver se a gente também utiliza o pacote que veio com os vampiros para poder nos ajudar a dar um norte e um quarto bem tematizado e bem sombrio para o Adam, que eu espero que dê certo, né, gente? Vou colocar aqui em vampiros e também vou manter o vidro universitário para nós termos coisas para o Adam guardar as suas tralhas, né, digamos assim. Estes aqui são de conteúdos personalizados que são outras cores que vieram junto. Muito legal. Olha só que lindo esse vermelho! Uou! Amei, gente! Que show! Ok, então já temos aqui um caixão. Eu não sei se ele dorme em caixão, né, ou se ele dorme em cama. Vamos ter que descobrir, inclusive, podemos fazer um oboba no caixão depois. Temos aqui cadeira. Eu vou colocar uma cadeira. Mas verde não vai combinar, né? Porque verde de Britishester e vermelho é de Foxbury. Não tem muita opção. Então acho que eu vou colocar preto para ser uma coisa assim meio neutra. Sei lá, vou tentar colocar aqui alguns itens de universidade, entendeu? Temos um caixão bem grande que nos tirou um bom espaço do quarto. Então vamos ver o que mais que a gente pode colocar aqui, ó. Tem sofazinho. Tem essas escrivaninhas aqui. O que é isso? Isso aqui? Ai, que bonitinho essa mesa de centro. Gostei bastante. E deixa eu ver aqui, ó. Tem essas outras mesinhas aqui, essas cabeceiras. De repente... Mas o caixão, ele é prateado, né? Deixa eu ver se branco rola. Ah, ficou bonito. Não tem cadeira branca para contrastar? Não tem. Que sem graça. Qualquer coisa a gente troca depois. Vamos ver aqui os móveis, ó. Porque esses aqui ainda não foram nos bloqueados. E eu acho que não veio nada com vampiros de mesa. Acho que não. Então vamos ter que usar... Isso aqui eu acho que é mesa de jantar. Isso aqui também. Que bonita essa mesa! O que que é isso? É uma mesa mesmo que vai à cadeira? Eu não sei, gente, mas... Olha! Tá bonita essa bagaça. Vamos ver se tem alguma cadeira aqui que sirva. Tinha que ser cadeira de vampiro, né? Essa daqui que é de conteúdo personalizado. Vamos ver aqui, ó. Ah, fala sério! O mesmo vermelho desse é vermelho com preto. E esse aqui é vermelho... Vermelho black com branco. Sacanagem, gente! Deixa eu ver se aqui também é com preto. Olha só! Tinha que ser igual caixão com detalhezinho emprateado. É difícil combinar as coisas aqui no jogo. Ah, esse aqui é um vermelho meio blé. Fala sério! Deixa eu ver esse aqui. Vamos ver também com preto. Poxa vida! E esse aqui tem alguma coisa com branco? Vamos ver se tem alguma coisa... Deixa eu ver aqui, ó. Tá! Dá pra ser. Eu só não sei se encaixa, ó. Hum... Isso aqui eu acho que é um aparador. Acho que não é uma mesa, não. Poxa, tinha gostado bastante, gente. Vou tentar utilizar essa escrivaninha mesmo. Isso aqui, será que é mesa? Não, também não é mesa. Pô, mas mesinha é da hora, hein? Mas é uns aparadorzinhos de canto. Tem branco, pelo menos. Agora esse aqui encaixou, ó. Vamos colocar aqui um computador. Agora que a gente é rica, entendeu? A gente pode colocar o que a gente quiser pro Adam. Vou colocar em preto só pra contrastar com a mesinha branca pra ele. Então nós precisamos do tal do baú lá, que guarda a alma da pessoa, né? E precisamos, de repente, de um frigobar e de um micro-ondas. Eu não sei se a gente pode pinçar pra cá e colocar aqui pra dentro. Vamos descobrir. Cortina. Sim. Vamos ver aqui vermelho, ó. Ui, muito grande! Muito comprida! Vamos pegar aqui um espelho. Espelho meu! Quem será mais belo do que Adam? Porque ele se acha, né, gente? Fala sério. Ai, bonito esse espelho. Gostei. Tá? Vamos ver. Porque tá tudo misturado, né? O que que é de universidade e o que que é de vampiros. A gente já passou, por acaso, pelas cômodas, armários e tranqueiras? Eu acho que não, né? Mas não deveria estar pra cá, porque eu não consegui visualizar pelo menos o tal do baú. Que estranho. Acho que deve estar mais pra baixo, então. Vamos continuar vendo. Temos alguns quadros que podemos colocar. Ah, eu vou deixar essas coisas aqui de Britshester, que eu acho bem legal, né? Mas a gente podia também colocar algumas coisas vampirescas. Hum, bonito esse, gente. Olha só, com umas rosas. Eu ainda não faço ideia do que é que eu vou colocar de papel de parede. Isso aqui vai desbloquear algum dia, talvez, quem sabe. Se nós conseguirmos nos dar bem na faculdade, né? Aqui tem as lareiras. Deixa eu ver aqui se esse aqui muda de cor. Vou colocar um branco, tá? Tem umas vinhas, que a gente pode colocar aqui atrás na parede, ó. Hum, vou deixar uma coisa meio sombria, assim. Deixa eu ver se é outro pequenininho aqui. E esse aqui maiorzinho, assim, tá? O que mais que nós podemos colocar? Ai, que bonitinho esse quadro aqui com os chapéus de formandos. Tá, daí aqui nós temos algumas tranqueirinhas de vampiros. Acho que eu vou colocar essa coisa que é bem mórbida. Uh, olha só, uma caveira de avestruz? Abutre? Alguma coisa assim do tipo. Isso daqui eu acho que é um radiador, que agora, pra quem mora em Portugal, está bem que precisando de um radiador, gente, porque tá frio do caramba. Eu não sei porque que vampiros precisam, porque fala sério, né, gente? Os vampiros, eles não devem sentir nem frio, nem calor. Eles devem ficar, tipo, de boa com a temperatura corpórea deles, que é uma temperatura morta, digamos assim. Estou colocando aqui todos os acessórios, e depois a gente vai vendo o que a gente pode adaptar. Vou colocar aqui um castiçal, um candelabro. Temos aqui o frigobar, que era o que eu queria. Tá, deixa eu ver que cor que a gente pode botar. Vou colocar aqui um vermelho. Ai, que bonitinho! Temos que achar, então, o micro-ondas. Eu ia dizer geladeira. Tá faltando coisa. Ah, será? Baú da ideia. É esse aqui. É esse aqui. Eu achei que a gente só pudesse comprar naqueles totens, né, de comprinhas. Vai ficar uma mistureba de cores isso aqui, hein? Branco com vermelho com preto. Acho que só depois que eu colocar o papel de parede que eu vou ter uma noção de como que vai ficar. Isso aqui é um rádio? Nossa! Este aparelho não é para fracos. Ele simplesmente vai demolir o seu apartamento pela sonzeira dele. Vou colocar aqui... Isso aqui dá diversão. Tudo bem. Vou colocar nesse canto como se fosse um fichário, assim, para ele guardar as coisas dele. Se ele quiser fazer as lições, ele pode fazer sentado na cadeira ou utilizar até a nossa mesa, né? Na sala de convivências, digamos assim. Deixa eu trocar aqui a cor do quadro. Vou colocar... Coloca vermelho também. Vamos ver o que a gente vai conseguir de papel de parede legal, né, gente? Será que isso aqui tem branco? Não. Então... Ai, olha que bonito! Vai mudando as fotos junto com a mão dura. Que máximo! Olha só, gente! Mas da rosa está bem legal. Tá. Em princípio, assim, de acessórios eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu posso pinçar aqui o micro-ondas. Aê! Deu certo! Achei que a gente seria obrigado a comprar no Totem também. Então, na teoria, agora não tem do que reclamar, né? Porque tem computador, tem baú de ideias, tem estante, micro-ondas, frigobar, tudo dentro do quarto do vampirão. Ai, eu não coloquei as cortinas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver nas cortinas. Os nossos filtros caíram por terra, então a gente tem que pesquisar alguma coisa. De repente, até curtinha, mas com florzinha pra um vampiro meio sádico assim, não, né, Chante? Gostam de mãe adolescente? Querem continuar assistindo a mais vídeos aqui pelo canal? Não esqueçam de deixarem o like, de se inscreverem, de me seguirem no Instagram pra ficarem por dentro das novidades e de acompanharem a todos os nossos vídeos agora que é sexta-feira. Aproveitem e maratonem o final de semana. Porque esse cara aí nos fez sofrer, mas vocês simpatizaram com ele? Eu até entendo, sabe? Porque bem ou mal, ele é o pai das meninas. Por mais que Papai Noel tenha tentado roubar a identidade da criatura. Bonita essa cortina, mas podia ter vermelha. E eu ainda quero ver se eu vou conseguir resolver este porém. Ou se simplesmente Adam terá sido excluído da árvore genealógica delas para todo sempre. E eu ainda suspeito dele estar mandando dinheiro para elas assim, sabe, na moita. Porque não é possível Papai Noel ser tão rico. Uma hora eu quero entrar na família dele pra ver quanto de dinheiro que esse cara tem. Deixa eu colocar aqui nas paredes. E vamos ver, vamos tentar filtrar aqui por vampiros e vida universitária. Vamos ver o que a gente tem aqui, vamos ver esse papel de parede preta. Ah, ficou bem legal, ficou uma coisa meio sóbria. Ficou super tri, gente, gostei. Vou deixar aqui provisoriamente. Vamos ver o que a gente tem mesmo de outras estampas. Podia ter um vermelho. Eu vou procurar por um tapete vermelho bem assim, suntuoso. Acredito que sim. Tá, vamos ver o que mais. Porque esses assim com vampiros, eu acho tão poluído visualmente. Eu não gosto. Eu gosto de coisas mais clean, como estão aqui, sabe. Acho que ficou bem, bem legal. Com alguns toques de cor. Deixei Britchester, porque afinal ele também estuda, né, na faculdade de Britchester. Esses aqui são os outros papéis de parede. Temos assim com madeira, ó. Até poderia ser, mas eu acho que é muito tananã. Deixa eu ver aqui. Esses eu também não gosto. Hum, interessante esse. Adoro pedras. E eu acho que pra vampiro é algo lesgal. Deixa eu ver aqui, ó. Vou tentar fazer um combinado. Ai, gostei. Achei bonito. Mas eu vi que tem outros aqui de tijolos. Eu amo tijolinhos. Que bonito esse. Poxa vida, por que não tem negócio em vermelho, gente? Deixa eu ver como é que é esse. Vamos testar. Eu ainda não testei esses papéis de parede. Ele também é bem suntoso. Eu acho que ele ficaria bonito numa área externa de casa, né? Olha só aqui essa coleta. Não tem nada, nada, nada em vermelho. E vermelho é uma das minhas cores favoritas. Você pode preencher, por favor? Pode? Não, mas eu acho que não. Não. Pro quarto dele, não. E acho que a questão de parede também não combinou. Mas vamos procurar por um tapete. A gente poderia colocar um tapete filpudo. Daqueles que são os meus favoritos. Deixa eu tirar o filtro. E vou colocar aqui. Pra filtrar por cor. Beleza. Vermelho. E galera, ainda tem tanta coisa pra fazer por aqui. Estamos mais um semestre, praticamente, né? Pra Rebeca. Se der bem na faculdade, temos que completar os objetivos das meninas. Eu quero ver se a Rebeca também acaba participando daquelas tutorias. Eu não sei como é que fala, tá? Mas quando ela vai ensinar alguém, aprender habilidades. Tentar conversar com alguns dos professores dela. E quem sabe vê se daqui a pouco ela namora e até casa com o Adam. Imagina só ela acabar a faculdade. Casada, no novo emprego, como médico. E tipo, as filhas adolescentes. E inclusive pra gente poder envelhecer as meninas. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Pra gente poder envelhecer as meninas e elas se tornarem adolescentes. Eu preciso completar todos os objetivos. Não são os objetivos, são as habilidades delas. Nota 10 na escola a gente já conseguiu. E eu estou com planos pra uma série em paralelo. Pra as meninas como adolescentes. Pra gente jogar com as sobrenaturais. Principalmente as que são irritáveis e tudo mais, sabe? Que eu acho que ia ser bem legal. Olha, vou colocar em vermelho pra dar um contraste com a parede. E daí é um plano de, de repente, uma futura nova série. Pra, digamos que, continuar o legado de Rebeca. Esses tons aqui eu achei que ficou bonito, gente. Ficou contrastante com o piso. Porque eu acho que o vermelho ia ficar muito camuflado nesse piso. E eu acho que realmente ficou um quarto da hora, assim, sabe? Pro nosso vampirão. O que foi que vocês acharam? Digam pra mim aí nos comentários. Uh, vou colocar com velas vermelhas. Será que a gente tem outra cor aqui pra colocar? Ó, temos algumas coisas de... Ah, ele é um ótimo cantor, né? Vocês falaram que gostaram bastante de vê-lo cantando. Aqui é de Foxbury. Eu não quero ver Foxbury, gente. Sir, por que que vermelho tem que ser Foxbury e não o contrário? Paciência. Vai ficar assim mesmo, mas espero que ele goste. Deixa eu colocar aqui, ó, para atribuir a cama. Será que a gente pode atribuir colchão, colchão? Caixão. Não podemos! E agora? Como é que ele vai saber que o quarto é dele? Trancar porta para todos, menos colegas de quarto. Bom, talvez ele saiba que esse vai ser o quarto dele. Mas por ser caixão, nós não podemos atribuir cama. Eu acho que eu vou ter que reivindicar posse indo na família do Adam. Então, deixa eu ver uma coisa. Vocês viram que aconteceu algum bug com a Olivia, gente? Ela tá triste. Por quê? De triste ursina. Da fase da infância de eu sou uma ursa. Ela deseja estar em sua forma de urso. Minha filha, troca roupa então. Gente, ela ficou com a sobrancelha branca. Eu acho que ela tá ficando muito estressada. E os cabelos dela estão começando a ficar brancos. Deixa eu ver se ela tem aqui uma outra roupa de ursa para colocar no inventário dela. Não tem! E agora? Vamos ir para o Quez então, pobrezinha. Vou mudar aqui o visual de estilo dela. Para deixar ela mais feliz. Escolher um traje de urso e colocar no guarda-roupa dela. Tudo bem. Vamos vir aqui no disfarce dela. Vamos ver se a gente consegue mudar a sobrancelha. Colocar aqui a cor marronzinha. Acho que mais ou menos assim. E vamos setar aqui uma segunda roupa para ela. Vou botar aqui segunda roupa. E vamos ver se a gente procura pelas fantasias. Aqui ela estava de fanta laranja, né? Vamos ver se assim a gente consegue fazer a nossa filha mais feliz. Então eu vou tentar ir na família do Adam. Vamos salvar porque o meu jogo já cresceu duas vezes. E eu praticamente já quase perdi tudo. Então que nervoso, meu senhor, né? O The Sims é algo tenso, gente. Não podemos aí marcar bobeira. E o final de semana está chegando. Diga para mim aí nos comentários o que é que vocês pretendem fazer no final de semana. Vou colocar aqui para gerenciar mundo, salvar e gerenciar mundo. E eu não sei se agora o Adam morando no nosso alojamento, se a gente tem a possibilidade de voltar para o alojamento e ele perguntar com quem eu quero jogar. Se com o Adam ou se com a Rebeca. No! Esta é a família da Rebeca. E agora, como é que eu faço para jogar com a família do Adam? Que aqui está dizendo que ele não está no mundo no momento. Mentira, The Sims! Que bug, gente! Ah, e eu tinha falado para vocês que ele seria o nosso único colega de quarto. Porque olha para essa família feliz. Se vocês não viram o último vídeo, nós descobrimos que Tânia é casada e tem uma filha recém-nascida. Como é que eu vou tirar ela de casa, entendeu? E vou jogar com ela, gente? E trazer ela para a universidade para ficar longe da filha. Eu não vou fazer isso com Tânia. Eu já matriculei ela na universidade para ver se ela fica mais tempo com a gente, né? Mas eu não vou ter coragem de sequestrá-la para a nossa família, digamos assim. Pelo menos não enquanto a filha dela for bebê. E eu fiquei muito curiosa para ver como é que vai ser a filha dela depois como toddler. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar aqui para modificar não criar um sim. E vou ver se eu sair, se vai para a família do Adam. Altas tretas, entendeu? Muitas tretas, na verdade. E vocês também tinham pedido para eu repaginar o visual de estilo dele. Porque eu acho que os outros trajes não estão ruins. Nossa senhora, ele também tem skin de peitiolas! E eu nem posso tirar aqui porque eu não estou com o modo de edição. Como será Adam sem a skin, galera? Olha só, credo. Credo, não faz um negócio desses com o coitado, gente. Põe uma roupa normal no homem e fala sério. Que isso? Isso aqui parece tipo o motoqueiro das galáxias. Parece aquele cara do Star Wars que pilotava aviões. Nossa senhora! Bom, vamos ver se nós vamos para a família dele. Como aconteceu com Tânia, né? Que eu consegui jogar com Tânia. Se bem que eu acho que eu fui. Acho que eu fui para a família dela. Gente, que caos isso! O jogo deveria aceitar que eu também jogue com ele. Mesmo ele sendo só colega de quarto de Rebeca. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. What? Bem que estavam falando que com a nova atualização estava dando erro de jogo. Agora torçam por mim para eu simplesmente não ter perdido o save. Porque eu vou ter que reiniciar o jogo. E ainda bem que eu o salvei, né? Depois de ter criado o quarto dele. Uma hora depois. Olha, depois de reiniciar o jogo quatro vezes. Não adianta. Não consigo ir no cast do Adam e voltar para o jogo que dá aquele código de erro. Se vocês souberem que código de erro é aquele. O que está dando de errado. Vocês digam para mim aqui nos comentários para me ajudar. Eu fiquei com medo de ter sido aquele cheat que eu inseri no início do jogo. Não sei. Porque antes a gente conseguia modificar o visual da Massami. Da Helena e até da Tânia da mesma forma. E simplesmente eu não vou poder mudar o visual do Adam. Porque se eu for no cast. Ficar tipo uma hora mudando o visual dele. E der um ok. E tipo simplesmente crachar. Eu perco tudo que eu fiz. Então eu não sei gente. Estou com um pouco de medo. Mas enfim. Nosso objetivo foi cumprido. Ela ficou ainda mais confiante de bondade inesperada. De ser cumprimentada por colega de quarto. Acho que agora as coisas estão começando a dar bem entre Adam e Rebeca. Então se vocês quiserem saber o que é que vai acontecer por aqui. Vocês já vão deixando o like no vídeo. E se inscrevendo aqui no canal. E eu espero que ele entenda que este quarto é dele gente. Mesmo sem poder atribuir a cama. Esse negócio não estava aqui. Eu não botei esse negócio aqui. Que isso? Que loucura cara. Olha só. Eu não sei de onde é que veio parar esses livros. Que coisa mais pirada. Eu não posso colocar em lugar nenhum. Porque eu não estou com o Movie Objects ligado agora. E a Tânia está indo embora. E o amiguinho das meninas também está indo embora. Mas isso é sinistro. Não entendi. É nada. Mas galera. Espero que tenham gostado da reforma do quarto de hoje. Não esqueçam de deixar o like. E de se inscreverem no canal. Nossa senhora. O cara veio aqui para estudar. Aplicado esse Adam. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Like favorito sempre. E tchau, tchau. E eu acho que ela está querendo ir companhia de estudo. Que é por isso. Beijo, beijo pessoal. Uau. Uau. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma